O que é a coleta? O que é a coleta? Pessoal estamos aqui Lagoa de Santo Antônio Segundo os moradores aqui Essa jiboia Ela caiu de um carro que estava passando Fazer a coleta agora E levar pra mata de forma segura Sem estressar o animal Você segura enquanto está filmando aqui? Bem A coleta pode ser feita de forma segura com a mão Mas eu vou evitar Estressar o animal Vou fazer a coleta com gancho e colocar no balde E levar pra mata que assim menos contato Ser humano com animal O filomônio que o ser humano libera Faz o animal ficar estressado E ela já está estressada Vai pra mata Vai pro seu Vai pro seu lugar lá Vai pro seu lugar lá e pronto É o bicho homem Não é É o bicho Coletado o animal de forma segura Agradecendo aos moradores aqui Agradecer a senhorita A senhora aqui Janaína que ligou E agora o animal vai ser levado aqui Para a mata E agradecer a todos os presentes aqui Que protegeram o animal Até a chegada aqui pra fazer o resgate Muito obrigado viu Vocês protegeram aí o animal Que vai ser só da natureza Parabéns pela atitude E aí pessoal tudo bem? 12 de maio de 2018 Dias Valério ambientalista Acabei de fazer a coleta de forma segura De uma jiboia Em área urbana Eu estou fazendo agora a soltura Acondicionei ela nesse balde E de forma segura Estou fazendo a soltura dela Como podem ver o animal nada sofreu E agora ele está mais defensivo Como vocês podem ver Eu evito colocar a mão no animal Até mesmo por causa do cheiro né Do ser humano E hormônios Isso é só animal Então eu sempre faço coleta de gancho E... Mas tem técnicas com as de boi Que a gente coloca o pano Sobre o crânio do animal E faz a coleta Pode ver que ela está Bem defensiva Eu vou passar aqui para vocês aqui Vou tentar aqui colocar ela Aí deu para vocês montarem né pessoal Sem estressar o animal Me machucar Eu vou deixar ele seguir o caminho dele Tá bom? Bem... A ideia é... Ela... Seguir a mata aqui adiante Beleza? Eu vim desse lugar Aqui E agora eu vou... Deixar ela... Seguir o caminho dela E assim que ela estiver mais... Desestressada Eu já mostro para vocês ela indo embora Beleza? Já... Dou continuidade no vídeo daqui a pouco Pessoal... Vamos estar mostrando para vocês É... É um animal que... Também... Boa escaladora E agora está seguindo o caminho dela Beleza? Como vocês podem ver aí ó Ok? Fazendo... É isso aí galera A soltura De uma jiboia Aqui na área de mata Beleza? Vocês podem ver aí O animal está indo embora agora Seguindo o caminho Tranquilo Sem nenhum ferimento Denis Valério Ambientalista aí Mais um resgate animal Graças a Deus bem sucedido Agradecendo a todos os moradores envolvidos Na ajuda do resgate Na ajuda do resgate Veleza Tempo